A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que é mesmo o treinar. Ou seja, acho que não há outro segredo. Se treinares bem, se treinares com esforço e dedicação diariamente, duas vezes por dia aliás, acho que consegues fazer os recordes que forem necessários. Eu trabalho duro e vejo meus colegas a trabalhar duro, mas também eu acredito que haja alguma se calhar predisposição para essa modalidade. Eu não sei se fosse para o atletismo, se daria o mesmo resultado. Por isso, de um certo modo, até se calhar realmente foi uma sorte os meus pais terem escolhido mesmo natação. Não sei se conseguiria ter alcançado o que alcancei noutra modalidade. A natação cria aquela autodisciplina. Torna-te mais responsável. Não diria que eu sou o exemplo da maior responsabilidade, mas de certeza que torna-me uma pessoa mais responsável. lembro-me mais nova, uma prova que correu-me mal, a primeira reação era chorar. Não interessa, eram sempre lágrimas. Mas com o tempo vais realmente aprendendo que numa prova tu nunca apertes. Ou ganhas uma medalha ou ganhas uma experiência. Eu comecei e não tinha técnica nenhuma, não tinha plano de treino. Era assim muito a impreviso e realmente ele ensinou-me tudo desde o início. E se calhar foi mesmo isso que criou essa ligação. Porque íamos juntos para as provas. Foi com ele que comecei a fazer treinos de três horas. Ou seja, muitas coisas começaram de natação de Braga, que fomos nós dois que começámos. E isso de certeza criou uma ligação mais forte. Estava mentalmente preparada que eu iria lá, desfilava com o meu vestido novo, feria os galardões a serem entregues e ia para casa. Realmente por isso quando fui chamada ao palco, lembro-me estar toda a tremer. Até porque fui com os saltos muito altos e o meu pensamento era não cair, seguir em frente, por isso não estava mesmo a espera. Eu por dentro estava assim toda a tremer. Sabe sempre bem quando o teu trabalho é respeitado, quando as pessoas realmente valorizam aquilo que tu fazes. Ver as distrações que há lá para ganhar experiência e aprender o máximo possível, para que agora nos próximos Jogos Olímpicos já não me desfoque, já não me perca com o resto. É só focar-me naquilo que eu tenho de fazer. Já não há passeios pela aldeia olímpica, nada disso. É mesmo só ir lá, focar-me na prova e dar o máximo. Posso dizer também que foi realmente ir aos Jogos Olímpicos. É uma coisa que deixa marca. Mas também diria que foi primeiro e segundo lugar no Campeonato Europa de Juniors, porque realmente é uma coisa que eu sempre quis. mas há aquela coisa de querer. Um sonho era um sonho tão grande que eu quase não acreditava que fosse possível de realmente ter conseguido. Mostrei a mim mesma que não há nada impossível. é só trabalhar para lá e com um trabalho duro, com pessoas certas, com o psicológico certo. É muito possível chegar lá. E aí E aí E aí E aí E aí